Essa é essa é o Pong Merde Eu sou o Pong Merde Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me brilhe ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes em detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa história, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me brilhe ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes em detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa história, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me brilhe ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes em detalhes encontrar você O tempo já não passa, só anda pra trás Me perco nessa história, não aguento mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, amo noite e dia Como noite e dia Coração no peito, é grande de fantasia Coração no peito, sofre sem você do lado Coração no peito, sofre sem você é nele